O Centro Cultural João Fona é um espaço que reúne diversas linguagens artísticas e conta um pouco da história da cidade de Santarém. E a gente vai fazer um passeio para conhecer um pouco mais da história desse lugar. E quem ajuda a gente, quem conduz, é o Newton Magno, que é guia museológico. Newton, para começar, conta para a gente quem foi o João Fona. João Fona foi um dos nossos pintores locais que muito se destacou. Considero o João Fona o nosso principal pintor modernista. Esse é um dos prédios mais antigos de Santarém e antes de virar um centro cultural, já recebeu outras coisas também, não é mesmo? Sim, o início da construção do prédio é de 1854. E esse prédio, ele funcionou paralelamente com uma câmara, o fórum, a cadeia pública, a entendência municipal e depois com a prefeitura da cidade. Então vamos começar o nosso passeio? Começaremos então pela sala inicial. Newton, que espaço é esse aqui? Bem, essa daqui é a nossa galeria dos ex-intendentes e prefeitos da cidade de Santarém. E nessa galeria, nós dividimos em três momentos, nas intendências no período imperial, nas intendências republicana e pós-republicana. Newton, e esses quadros foram pintados por artistas santarenos? Sim, a tradição começa com o pintor Lauro Marleal, que foi o primeiro diretor do centro e foi o primeiro que fez a arrumação museológica do centro. Então agora a gente vai entrar no museu de pequeno porte, arqueológico, denominado de Ubirajarabentes, porque Ubirajarabentes foi o primeiro a se interessar em coletar o achado museológico. E todo esse acervo aqui pertenceu a ele. E aqui o material está exposto e dividido em fases cronológicas. Nós começamos então a ocupação da Amazônia através dos líticos. A segunda fase vem para a cerâmica. Nesse período nasce uma cerâmica simples, chamada de fase Pocó. Da fase Pocó surge a cerâmica Santarém. E então nós vamos aqui falar um pouco sobre as estatuetas que estão aqui representadas. A questão das estatuetas já está muito voltada para o elemento mítico da cultura dos tapajós, dos nossos antepassados, que era o Murakitã. Em muitas culturas existe um símbolo mítico. Se você, por exemplo, observar na cultura hebraica, vai ser o peixe. Aqui era o batraqueform, o sapo. Então as mulheres aqui se apresentam de uma forma antro e o homem de uma forma antrozou. Por quê? Porque como a mulher era um segmento especial nesta cultura, ela está relacionada à fertilidade. E como é que funciona a manutenção de vocês dessas peças arqueológicas? Falando na questão da conservação museológica, nós ainda temos uma prática um pouco assim, digamos, não tão científica. Mas, como você pode observar, as peças são mantidas, são restauradas. E isso demonstra a nossa preocupação com esse achado museológico. Até porque, quando o turista chega aqui, que ele vê toda esta construção de forma sistemática, ele compreende a natureza da cultura dos nossos antepassados. Então, esse prédio, como estou colocando para você, ele comunga toda uma conversa, né? Desde a sua arquitetura, que é um colonial brasileiro, com os elementos que estão dispostos em todas as salas. Andar por esses corredores, falar do acervo, juntamente com a historicidade, ela traz uma reflexão para a questão da conservação da história local. Na minha concepção, ele é o primeiro prédio público da cidade. Numa cidade como Santarém, que agora está explodindo para a questão demográfica e para a incorporação de novas tendências arquitetônicas, ele ainda sobrevive ao passado. E, continuando o passeio, nós vamos entrar na nossa galeria, a qual nós sediamos as exposições transitórias. E está acontecendo, nesse momento aqui, uma reflexão sobre o Sairé, que vai desde essas fitas, que tudo é muito simbolismo. Quando os jesuitas chegam e trazem uma nova forma de sincretismo aqui na Amazônia. E esta sala, que é a nossa galeria transitória, que homenageia a Laura e o Mar Leal, que muito contribui com a cultura local e um dos focos que ele gosta mais de divulgar são as lendas amazônicas. Então, voltar a essa sala aqui, onde funcionou a Câmara e o Fórum, é fazer uma viagem também na intimidade de João Fona. Que no meu conceito, quando ele pintou aqui a tela em 1935, e conseguiu incorporar elementos do modernismo, eu o considero o nosso pintor modernista. E ele conseguiu inserir nessa paisagem amazônica os elementos do modernismo, e a própria postura das pessoas com elementos dessa ideia meio que europeia, nesse pedacinho de terra chamado Santarém. Eu quero convidar você, que está nos assistindo, que venha ao Centro Cultural João Fona, conhecer um pouco da nossa cultura, da cultura Santarém. Legenda Adriana Zanotto